E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática aplicada. Eu sou o professor Marcel Rios e hoje a gente vai estar falando do nosso segundo tema, que é sistema computacional e sistema operacional. Para a gente trazer essa primeira definição aqui para vocês, a gente vai estar falando primeiro da definição de Capron e Johnson, do ano 2012, e fala o seguinte, o computador é uma máquina que pode ser programada para receber dados, são dados de entrada, processá-los e transformá-los em informação útil e armazená-las em dispositivos de armazenamento secundário para proteção e ou reutilização. Tá bom? A gente está falando aqui desse conceito, mas a gente vai tentar explicar direitinho para vocês que o sistema computacional recebe como entrada os dados, realiza o processo de transformação e a saída é uma informação útil para o usuário. E a gente tem que utilizar diversos dispositivos para conseguir fazer todo esse processamento. E a gente vai conhecer aqui os dispositivos de entrada, dispositivo de saída, o que é um processador, o que é uma memória principal, uma memória secundária, para poder a gente entender todo esse conceito que está sendo colocado aqui. Bom, vamos então começar falando dos componentes básicos do sistema computacional. Todos os tipos de computadores necessitam de alguns componentes básicos, que são elementos físicos e lógicos, para que a máquina possa, de fato, funcionar. Então, a gente vai falar aqui que, na informática, esses componentes básicos são chamados de hardware, software e peopleware. Anotem aí que é importante. Essas três definições a gente vai estar explicando agora com o maior detalhe nos próximos slides. Tá bom? Então, vamos começar a falar da definição de peopleware. Essa palavra bonita, em outras palavras, significa o seguinte, são as pessoas envolvidas que, de alguma forma, interagem com o computador. Então, a gente pode simplificar que peopleware são classificadas como usuário final, são as pessoas que utilizam o computador. Ou então, usuários domésticos, aquelas pessoas que utilizam em casa o computador para suas atividades rotineiras. Tudo bem? Dentro de uma empresa, a gente chama de usuários finais. As pessoas que trabalham também diretamente com o computador, os desenvolvedores de sistema, também são chamados de peopleware. Então, como é o caso de analista de sistemas, programadores, esse pessoal da TI, assim como eu sou da TI, também estamos contemplados dentro de peopleware. Então, não pense que é apenas usuário final e usuário doméstico, mas a galera da TI também entra no meio aí. Beleza? Então, peopleware engloba tudo e qualquer pessoa que interage, que vai utilizar o computador desde a sua atividade doméstica até as atividades dentro da empresa. Ok? A próxima definição que a gente vai trazer aqui para vocês é de hardware. Bastante conhecido, mas vamos falar aqui rapidamente. Hardware é considerado aquela parte física do computador, ou seja, tudo aquilo que conseguimos pegar, apalpar, pode ser classificado como hardware. E a gente vai trazer aqui que na informática, a área responsável pelo hardware é conhecida como arquitetura de computadores. Só para vocês saberem que a disciplina que trata de hardware, se você gosta mais da parte de hardware, tem interesse em conhecer os equipamentos, o funcionamento, os circuitos integrados, é a área de arquitetura de computadores. Então, aqui a gente está falando da parte física, tudo aquilo que a gente pode tocar é chamado de hardware. Já a definição de software é o contrário, é tudo aquilo que a gente não consegue tocar. São as instruções, programas de computadores, que quando são executados, eles fornecem características, funções e desempenho desejados para a máquina. A gente pode falar aqui que é a parte do raciocínio lógico. Então, o software é um conjunto de programas responsáveis pela lógica do computador. Se o hardware é a parte física, podemos dizer que o software é a parte abstrata, que não se consegue pegar. Beleza? Tranquilo? Então, em poucas palavras, hardware são os equipamentos e os softwares são os sistemas. Falando ainda dos componentes básicos do computador, a gente vai começar agora a trazer algumas configurações que são importantes para vocês entenderem. E o primeiro dispositivo de hardware, um equipamento físico, é o processador, que a gente vai estar falando aqui, que também é conhecido como CPU, que é a unidade central de processamento. Então, ele também é conhecido como o centro das atividades, ou ainda, entre aspas, o cérebro do computador. Ele é o responsável por fazer todo o processamento dos dados. Então, toda e qualquer solicitação que você faz no seu computador, você faz no seu smartphone, no seu tablet, enfim, passa pelo processador. Ele é a unidade central de processamento, é por isso que é chamado de CPU, e o computador não irá funcionar de forma alguma se não tiver o processador em funcionamento, se ele não tiver em um bom estado de funcionamento. E é por isso que ele é um dos itens mais caros quando você vai comprar um computador. Porque, dependendo do processador, ele interfere diretamente no valor. Então, a gente já... você já deve ter ouvido falar aqui no processador da família Intel. Então, o Intel Core i3, Core i5, Core i7, e assim por diante. Então, é uma família de processadores que, dependendo da versão, ele processa mais rápido as informações. Ele possui mais núcleos de processamento para realizar as diversas transações que ocorrem dentro do computador. Tudo bem? Então, esse aqui é um dos componentes de hardware que a gente está falando aqui para vocês, tá bom? Só que o processador, ele não atua sozinho. Ele precisa de uma memória auxiliar para poder trabalhar com os dados. E aí, a gente começa a falar aqui de memória. É um dispositivo que pode armazenar e carregar informações. E a gente vai classificar aqui a memória em duas categorias. Memória principal e memória secundária. A memória principal a gente chama aqui de memória RAM. A gente vai falar um pouquinho dela no próximo slide. E a memória secundária é o disco rígido, que a gente chama de HD. E por que que dá esse nome de memória principal e memória secundária? A gente vai falar logo mais. Então, a memória principal a gente chama de memória RAM, considerada a principal memória do computador. Então, é por isso que ela é chamada de memória principal. Por que a principal? Porque ela atua diretamente quando o computador está ligado, auxiliando o processador a realizar as suas tarefas. Então, é na memória principal que as aplicações são carregadas para serem processadas pela CPU. Então, a sigla RAM vem de memória de acesso aleatório. E do inglês é Random X Memory. Então, por isso, memória RAM é memória de acesso aleatório. E a memória RAM é uma memória volátil. Anotem isso porque é muito importante, é uma das principais características da memória principal. Ela ser volátil. Ou seja, os dados são perdidos toda vez que o computador é desligado ou reiniciado. Então, ela não salva os dados de forma permanente. E sim de modo temporário. Somente para auxiliar o processador durante a sua tarefa. Tudo bem? Aqui alguns exemplos de memória principal. Ela tem esse formato aqui. Você conecta ela no slot da nossa placa-mãe do computador. E, normalmente, o tamanho dessa memória é de 4 GB, no mínimo. Depois, ela vai para 8 GB, para 12 GB e assim por diante. Então, percebam que ela tem um quantitativo de memória que vai permitir você trabalhar com mais ou menos programas ao mesmo tempo quando você ligar o seu computador. Tudo bem? Falamos da memória principal. A gente vai falar agora da memória secundária. O sistema operacional e todos os programas que são guardados no nosso computador precisam estar armazenados em algum local de forma permanente. A gente viu que a memória RAM só armazena de forma temporária. Para isso, geralmente, utilizamos o disco rígido, que do inglês hard disk, que é o que a gente conhece como HD, possui a maior capacidade de armazenamento. Este é conhecido como memória secundária. Então, essa memória secundária grava os dados de forma permanente. Então, o HD já tem uma capacidade de armazenamento muito maior do que a memória RAM. Então, você vai encontrar o HD de 500 GB, o HD de 1 TB. Então, armazena muitos dados. Porém, ela não é considerada a memória principal, e sim uma memória secundária, porque ela serve para guardar ali os seus dados de forma permanente. Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora de dispositivos de entrada e saída. A finalidade dos dispositivos é permitir a interação do computador com as pessoas. Então, eles podem ser classificados como dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Então, os dispositivos permitem que a gente interaja com o computador. Nesse exato momento, eu estou utilizando uma webcam, que ela está permitindo eu interagir aqui com o computador e, consequentemente, vocês que vão assistir esse vídeo. Mas eu estou utilizando o mouse aqui. Então, percebam que eu estou interagindo aqui com o mouse. Eu utilizo o teclado que está aqui na minha frente para, por exemplo, mostrar o próximo item. Vou apertar aqui no teclado. E aí, eles têm essa configuração aqui. A primeira classificação que eu tenho para vocês é dispositivos de entrada. O que é um dispositivo de entrada? São dispositivos que recebem dados do usuário para dar entrada no computador. Por exemplo, o teclado. Quando eu apertei o botão aqui do teclado, vocês perceberam que entrou aqui a minha animação. Então, o teclado é um dispositivo de entrada. Eu aperto as teclas dele para dar comandos de entrada no computador. O mouse que eu estou utilizando aqui também é um dispositivo de entrada. O microfone que eu estou utilizando aqui, o microfone, ele também é um dispositivo de entrada. O áudio vai entrando para dentro do computador e ele processa isso. E ele vai gravar esse vídeo no final para mim publicar para vocês. Certo? Então, todos esses dispositivos são dispositivos de entrada. Agora, a gente vai falar de dispositivo de saída. São dispositivos que enviam dados do computador para o usuário. Então, o monitor, uma impressora, um fone de ouvido, são dispositivos de saída que os dados saem do computador para o usuário. Então, no caso aqui, o monitor, um fone de ouvido, uma impressora convencional, um data show, uma caixa de som. Então, ele só recebe dados de saída, saindo do computador para o dispositivo. Perfeito? Tranquilo até aqui? E dispositivos de entrada e saída. São dispositivos que acumulam as duas funções anteriores que nós vimos. Então, ele tem tanto a função de entrada como de saída, como no caso um monitor touchscreen, pendrive, uma impressora multifuncional que imprime e digitaliza. Tudo isso, todos esses dispositivos que estão aparecendo aqui na tela para vocês, são dispositivos de entrada e saída. Então, lembrando que o monitor deve ser um monitor touchscreen, porque daí ele tanto mostra como recebe comandos na tela. E a impressora tem que ser uma impressora multifuncional, porque daí ela tanto imprime como digitaliza. Então, ela assume essas duas funções para vocês. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, fizemos essa definição de dispositivos de entrada e saída. Chegando na reta final da nossa web aula, vamos falar de sistema básico. Para que um determinado computador funcione, é necessário que exista um software básico instalado na máquina física. E agora a gente está falando de software. Falamos até agora de parte de hardware. Agora a gente vai falar de um programa, que é o principal programa de um computador, chamado de sistema operacional, abreviatura SO. Então, o SO é muito importante. Ele atua tanto em desktop, notebook, tablet, smartphone. Então, todo e qualquer dispositivo precisa de um sistema básico, de um software básico, que a gente chama de sistema operacional. O SO permite que o usuário consiga interagir com a máquina, explorando e gerenciando todos os recursos que existem de hardware. Então, seria muito complicado o ser humano ter que operar esse hardware, trabalhar com os circuitos integrados, trabalhar com uma linguagem de máquina, que a gente sabe que no computador a linguagem de máquina é zero em um. Então, é muito complicado ter que interagir com a linguagem de máquina. E é por isso que o software básico de qualquer um desses dispositivos que vocês estão vendo aqui é o sistema operacional. Ele vai permitir um ambiente mais agradável para a gente trabalhar. Tudo bem? Sistema operacional. O SO é o programa responsável por fazer a interação do usuário com o hardware do computador. A gente falou a respeito disso, né? Quando o usuário faz uma determinada solicitação ao computador, cabe ao sistema operacional estabelecer a comunicação e a interação homem-máquina. Então, ele trabalha com essa interação do homem com a máquina. E é por isso que o sistema operacional mais amigável, mais conhecido no mundo é o Windows. Porque ele tem uma experiência mais agradável com o usuário. E a gente vai conhecer alguns outros que competem com o Windows também. Mas aqui a gente está falando que o sistema operacional, ele oferece essa experiência de interação homem com a máquina. E aí eu vou trazer essa representação aqui, a arquitetura do sistema operacional. Em poucas palavras, a gente pode entender que o sistema operacional, ele é essa camada de software que é colocada entre o hardware, que é a parte física, e os aplicativos que a gente instala no nosso dispositivo. Então, os aplicativos, eles funcionam em cima do sistema operacional. Bacana? Então, a gente pode dizer que o sistema operacional, ele é uma camada de software que é colocada entre o hardware e os programas do usuário. Tudo bem? Ficou bem claro aí para vocês? Os tipos de sistema operacional que são mais conhecidos, existem vários, tá, pessoal? E que podem ser instalados nos dispositivos eletrônicos. A gente tem aqui o Windows 8, um pouco mais antigo, o Windows 10, está para sair o Windows 11, tá? Temos o Ubuntu, que é uma distribuição do Linux, que é um sistema operacional gratuito, uma versão alternativa. Temos o Mac OS, que é um sistema operacional da Apple. Temos também aqui o iOS, que é o sistema operacional da Apple, só que para smartphone, no caso para iPhone, né? Temos o Android e dentre outros, tá? Que tem aqui a representação dos sistemas operacionais com as suas respectivas logos, né? Com as logomarcas. Tudo bem? Só para a gente demonstrar para vocês alguns dos principais tipos de sistema operacional. Vou trazer uma questão de concurso, como é de costume, né? Para ver se vocês entenderam bem o que a gente explicou até aqui. Essa questão fala o seguinte, galera. A memória RAM é um dos componentes essenciais em todo computador. A função da memória RAM em um computador é Alternativa A, armazenar os dados de forma permanente, mesmo após o desligamento do computador. Letra B, ser utilizado como reserva para o disco rígido, quando o espaço no disco estiver escasso. Letra C, armazenar dados relevantes ao funcionamento do sistema durante a sua operação. E letra D, aumentar a memória. Se você quiser pensar um pouco, pausa o vídeo, vou trazer a resposta. Então, a alternativa que está correta aqui é a letra C, tá? Então, a memória RAM, a função da memória RAM em um computador é Armazenar dados relevantes ao funcionamento do sistema durante a sua operação. Então, lembrando que o processador precisa de uma memória para armazenar os dados que ele está processando, né? Então, a memória RAM, ela atua no armazenamento desses dados que são relevantes para o funcionamento do sistema durante a sua operação. Isso quer dizer que enquanto estiver ligado, né? Lembrando que quando a gente desliga o computador, apaga todos os dados da memória RAM. Então, galera, finalizamos a nossa segunda webaula. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo que vocês acessem o material da disciplina, tá? E desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!